E aí povo de Deus, salve Maria, salve Maria, ei! Foi providência de Deus você clicar nesse vídeo, viu? Foi providência de Deus você tá me assistindo agora. Eu vou falar de novo pra você entender. Foi providência de Deus você clicar nesse vídeo. Eita Deus poderoso fez você clicar aí pra você escutar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Deixa a primeira aqui, eu ver se eu tô legal. Graças a Deus, amém! Aleluia! Ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que estão me assistindo. Meu irmão, pare de negatividade. Se você for uma pessoa negativa, eu tenho um recado pra me te dar. Tenho um recado pra me dar pra você. Deus sabe o que faz. Às vezes a gente não entende, mas Deus sabe o que faz. Eu vou te contar aqui uma história. Talvez até mais de uma se eu lembrar demais, né? No meio do caminho. Mas eu vou contar uma história pra você que tá me assistindo agora. Pra você entender o quanto Deus é um Deus de providência. Um Deus de amor que não nos desampara. Nós muitas vezes desenvolvemos no decorrer da nossa vida Um pensamento negativo e pense numa praga de desgraça é a negatividade. Meu Deus do céu! Tem gente que é negativo demais. Já sai de casa se for atrás do emprego. Já sai dizendo, eu acho que eu não vou conseguir. Vai fazer alguma coisa, já vai dizendo, eu acho que eu não vou conseguir. E não sei o que, não sei o que. Você tem que se alimentar com palavras de positividade, meu irmão. Quem tem fé, enxerga além daquilo que os olhos carnais podem alcançar. E eu quero lhe dizer uma coisa. Deus está providenciando pra você aquilo que é da vontade dele. Muitas vezes as situações que a gente tenta fazer, tenta viver, dá errado. Porque não é a vontade de Deus. Não é por ali que Deus queria que você caminhasse. Tá bom? Agora, que isso não seja motivo pra você desanimar. Mas que isso seja motivo pra você continuar buscando aquilo que Deus vai colocar no teu caminho. Né? Existiu uma vez, uma ocasião, eu já contei isso em várias pregações. E eu vou contar aqui que eu nunca gravei um vídeo falando sobre isso. Mas eu atendo umas pessoas, dia de terça-feira, na cidade que moro, em Marco, no Ceará. E eu atendo pra me rezar nas pessoas, pedir o amor de Deus sobre a vida das pessoas. E tal, dar um aconselhamento. E teve um dia que foi um senhorzinho, meu irmão. Um senhorzinho, já bem velhinho, bichinho. Lá e vinha ele, pegando assim nas costelas e dizendo Ai! 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 E ele vinha andando e eu olhando a raticinha de longe. Eu dizia, misericórdia, tá pra morrer. Comecei a orar pela vida daquele homem. Antes dele sentar na cadeira pra me rezar nele. Na hora que ele foi chegando perto, irmão. Ele tava com um gemido de dor tão grande que eu disse, misericórdia. E o caso deve ser sério, viu? Deve ser sério. Eu sei que quando ele sentou, ele olhou pra mim. Ai, disse assim. Missionário, reze por mim que eu tô com câncer. Tô com câncer. Já em fase terminal. Já estou quase pra partir pra eternidade. E eu olhei pra ele e disse, o senhor tá com câncer? Ele, tô. Tô com câncer. Eu disse, quando foi que o senhor fez os exames? Ele disse, nunca. Eu disse, como é que é? Como é que o senhor disse que tá com câncer? O senhor nunca foi comprovado que o senhor tá com câncer? Ele, ora, meu amigo. Um ator dessa só pode ser câncer. Olha aí. Meus irmãos, a gente ri, mas é porque é uma realidade séria. A negatividade que é grande demais, rapaz. A negatividade. E eu, na hora, eu disse pra ele, meu senhor, pelo amor de Deus. Não tome posse daquilo que não presta, não. Não fique pensando que isso aí é um câncer, não. Você nem tem prova pra saber se isso é câncer ou se não é. O senhor já disse que é câncer. Você vai fazer o seguinte, você vai no hospital. Você vai no hospital fazer os exames pra ver se você tá com câncer ou não. Ele disse, não, eu não vou não, não tenho coragem não. Eu disse, oxi, como é que você não tem coragem? E você já tá tomando posse aí, homem? Ele pegou e disse, tá certo, missionário, eu vou. Eu vou. Rezei nele e tudo. E ele foi lá no hospital. Quando ele voltou, que foi o retorno do atendimento, ele chegou pra mim, morro de alegre. Dizendo, missionário, eu não tava com câncer, não. Até a dor sumiu depois que eu fui no hospital. Você acredita? Eu digo, sabe o que foi isso? A negatividade. O senhor sentiu uma dor e já foi tomando posse daquilo que era mais grave possível, dizendo que já tava no fim da vida, que já ia morrer, que não sei o quê. E mesmo que se o senhor estivesse com câncer, ainda não era certo você tomar posse, né, de uma negatividade, de achar que aquilo é o fim da sua vida. Nós temos que ser positivos. E eu vou te dizer uma coisa, viu, meu irmão? Vou te dizer uma coisa aqui de coração. A palavra de Deus vai dizer que o homem se nutre e se farta com o fruto de seus lábios. Está lá em Provérbios 18, 20. Sabe por que que muitas vezes tem coisa que dá errada na minha e na sua vida? Primeiro, porque nós não buscamos saber se é do querer de Deus. Segundo, porque muitas vezes nós queremos colocar uma negatividade em tudo que a gente vai fazer, dizendo que não consegue, dizendo que não pode. Isso não vem de Deus. Tá bom? Isso não vem de Deus. Pare de ficar com essa de dizer, por exemplo, tem gente que já... Ah, missionário, reze por mim porque eu sou doente. Chega aí a encher a boca dizendo que é doente. Não, você não é doente. Você está doente. Existe uma diferença de ser para estar. É momentâneo. É passageiro. Então tenha positividade em tudo que você faz, criatura. Pelo amor de Deus. Eu digo isso pra mim também. Me olhando no espelho. Eu estou olhando aqui. Eu não sei lá. Está dando pra mim ver. Daniel, seja positivo. Tire as negatividades de você. Mesmo que o combate aumente cada vez mais. Mesmo que a situação já pegue piorando, piorando, piorando. Porque às vezes quanto mais a gente reza, mais piora, né? Pois é. Mesmo assim. Mesmo assim. Tenha positividade. Diga. Senhor, eu confio em ti. A tua providência está chegando. Está chegando. Está chegando. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Eu sou o missionário Daniel Silveira. Você que ainda não me segue no YouTube, coloca lá. Missionário Daniel Silveira. E lá vai aparecer o meu canal. Clica lá. Segue as pregações. E também no Facebook. Daniel Silveira Fonteles. E vamos juntos evangelizar. Beijo no magro. Deus abençoe sua vida. Nossa Senhora passe a frente. Salve Maria. Compartilha. Marca teus amigos aí. Marca teus amigos. Salve Maria. Marca teus amigos. 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 Marca teus amigos.